E aí E aí Agora estou chegando uma tropa aqui Eu estou conseguindo o lag Estivar essa porra aqui Esses caras Esses caras Ih, vou tirar eu em Uma sumola Caralho, filha da puta Perderam a suíte, mano Olha aí, esse tipo de foda aqui pra mim Peguei de novo Perdi, peguei Nossa, mano Vai na suíte, vai na suíte demo, caralho Tá fazendo o que aqui, viado Tá lotado de cima, velho Eu não dou conta Vai na suíte de cima, velho Vai na suíte de cima Vem suíte demo, pode ficar aqui Caralho, viado Caralho, viado Eu morri Tem doido aqui Vai na suíte, caralho Que que você tá fazendo aqui, caralho Bufa eu, bufa eu, bufa eu Bufa eu, bufa eu, bufa eu Bufa eu, bufa eu Eu? Não sabia Bufa demo Puta que pariu, viu Ah, me mataram, me mataram, me mataram Jesus Eu vou me matar, velho Vai pro outro lado, Michel Bufa, bufa de novo demo Alguém consegue se buscar, velho Estou ficando nervoso Ai, bufa, ai meu Deus, não tá pegando bufa do cara nenhum, velho Esse cara do lado dele Não se desgraça, tô divulgado, mano Não tô conseguindo me mexer não, doido Você tá falando que eu aí Cara, eu sou um merda, menino Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Eu sou realista, eu sei que não É daqui pra pior, meu irmão Meu Deus Puxando, puxando, puxando Puxando, puxando Ei É sorte agora, Michel Dá buf ou alguma coisa Foi, foi, foi Fica parado, Moura Puxa, 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 puxa Caralho, maluco é barro, porra Pega, pega a suíte, pega a suíte, pega a suíte Vai, seis, dois, dois, dois Pega a suíte, pega a suíte Pega a suíte, pega a suíte Pega a suíte, pega a suíte Vai pra coroa, Michel As blusas é nossas, as blusas é nossas Tá fazendo coroa? Tá selando Eu vou cavalar, vou cavalar Vou cavalar, vou cavalar, vou cavalar Eu tô na de cima, tô na de baixo Fica só atelando vocês dois Que bug lindo, cara Esse sumo foi sem querer, velho De logo, miado Ah, você puxou, bugou Fica na suíte, fica esperto, fica esperto Ó, chegou, 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 chegou aqui Qual suíte chegou? Só fica atelando, só fica atelando Tem dois sumônias milislipando aqui Tem dois sumônias milislipando aqui E uma elfa me dando Ó, essa lua aí, ó Tô calando, tô calando Tô teleportando Tá lá, milislipando, milislipando Ai, quase perdi Mantém, 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 segura Aqui é seco, tá? Aí, ó, já é, ó Foi onde, hein? Clica, mora, clica, mora Tá, tô clicando, calma, calma Perdeu, 49, não vai que peguei Pegou? Peguei, peguei, peguei Vou selar, vou selar, vou selar logo Selar logo, véi Tá selando, porra Só não falar que não conseguiu dar um click Caraca Caraca, chupa Que bug é esse, hein, pai Quatro membros, bug É esse, hein, pai Nossa, cara, tô tudo me atacando Eu me sinto foda Parado, 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 parado Vou puxar Puxa, puxa, puxa que eu tô congelando todo mundo Puxa que eu tô congelando todo mundo Peraí, ah, morri Eu vou lá na porta, vou lá na porta Eu vou lá na porta Caraca, foda, 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 foda Não dá, mano Devo lá procara, foda Ó, vamo lá, Foda Vamo lá, foda Vamo lá, foda Vamo lá, foda Ó, vamo lá, foda Vamo lá, ó Achei, Foda Foda Já, tá Foda Seu cara, calma ai Vou parar meu PT Ô bicho mesmo moleque Meu PT é a... Ô bicho mesmo moleque Queima, que caralho Fica a potão, fica a potão Eu vou puxar certinho em um bolinho aqui Você vai me dar se recuperar Tô te puxei Bugha visual, buga visual Passei Visual você é passando Passei, passei, passei Passei, 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 passei Pera, 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 deixa eu sair daí Consegui, consegui, consegui Vou congelar tudo deles Congela, congela, congela PT parado, fica parado já Vai, 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 congelei, congelei Ó, já puxei em cima da suíte Só clicar na suíte de cima Já vai um pra baixo Já vai pra baixo, já vai pra baixo Já bufa, já bufa todo mundo Já bufa, já bufa Peguei a minha, peguei, peguei Peguei de baixo, peguei de baixo Beleza, vou clicar Ah, mano, olha aí, cara Os caras grudam tudo, mano Perdi em cima Porra, muita gente Tem muita gente, eu vou morrer também É o bufa que eu não aguento Caralho, caralho, vai clicar Eu tô eslepado Aí não dá, né papai Dá pra puxar Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Ixi, morri Dei buf, dei buf Dei buf, dei buf Complicou Fica parado, vou puxar vocês Vai no começo, vai no começo Vai no começo Vai no começo Tem delay, velho Não vai conseguir pegar o mesmo tempo Clica aí, vou clicar Mas não é 3 É, é vário Já era Agora eu tô Ó, a sua infecita tá fraca, viu Tá clicado. Meu Deus do céu, saudade de um alto pote agora. Falta quatro dedos. Eu vou congelar a tubela. Ah, essa cala nunca doeu, velho. Vai lá na suíte, vai na suíte, que é que coroa é GG. Eles não matam, não. Vai pra suíte, Novak. Vai pra suíte, Novak. Não, é de 60 segundos. É de sacanagem, viu? De cima de baixo. Dá de cima, dá de cima, não. Não, ele tá um moro. Meu dedo tá venhando pra caralho, Novak. Fica aqui perto, velho. Eu não perguntei pra caralho pra caralho. Ah, tu tá tudo me atacando. Bota dois dedos, dois dedos, dois dedos. Pra, sei lá. Primeiro de suíte, cara. Ai, papai. Puta, mano. Não grantei, esse cara chegou lá fora. Não tô nem morrido agora. Cara, eu lá fora. Agora eu morri porque eu não quis ser pota. Mas... Dois mil anos depois. Eu falo é que eles dão beards, daí eu fico... Fica foda, mano. Caralho, a gente te pega, mano. Tá clicado. Porra? Eu tô cavalando, abrindo, os caras não carregarem o cheque. Tá cavado. Caralho. Tá travado, Michel? Tá, tá travadão. Então como que tá em suíte aí, bomba, bomba? Tá ruim, suíte? Eu, gente. Vixe, você sofre. Fica telando, fica telando, moleque. Bota quatro meses. Quantos, ô, bomba? Esse foi pra suíte, ele foi pra suíte. Eu, gente, ajuda. Eu vou soltar o seu, bomba. Eu vou ajudar o bomba. Caralho. Tô no meio. Vem cavalar aqui, bomba. Vem cavalar. Morreu, morreu, morreu. Morre. Tentei, galera. Caralho, eles vão vir tudo aqui pra cima, ó. Olha o brilho doente lá, Jareno. Puxa aí. Olha o brilho doente. Peguei embaixo, peguei embaixo. Vou clicar. Puxa, puxa. Puxa, puxa não. Puxa. Ai, papai. Se nós é pro, os caras esquecem de clicar. O leque tá como? Não tô ouvindo. Tá selando, tá selando. Vai selar, vai selar. Puxa filha da puta. 24. Ah, tamo juntando, tamo juntando. Dois minutos, dois dedos, um dedo. Você falou, tá todo mundo aqui, os caras com você de caixa? Caralho. O pai é bravo. Tem quatro, moleque. Eeeeh, ela é culpa. Tem quatro moleque. O fato, moleque. Opa, chupa. O fato mesmo do... Pelo... 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 Vamos lá. Puxa, summoner, summoner, summoner. Liga, summoner, liga, summoner. Apeixo do que bem, velho. Já foi a não vir, já é, o caralho. Caralho. Não tem paciente. Só o scroll, só o scroll. Pronto, pronto, pronto. Cadê, cadê? Não tem paciente. E agora? Tu me lhe põe com os caras aqui. Tu me lhe põe com os caras. Não, tem que ficar única com o botão direito. Eu já tô aqui em cima já, mano, tô falando outra parada, né, cara. Não, 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 esquece, esquece, isso daí, sobe. Vou suíte de baixo, suíte de baixo, vamos suíte, vamos suíte, vamos suíte, vamos suíte. Cadê, 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 cadê? Ah, voltou. Caralho, mano, como que os caras já cruzaram? Pode passar na galera. E do mundo tá de baixo? Tá, tá, tá. Eu tô sem buff de f... é, tô com pouco. Não pode brincar de 6, é irritado, velho. Ah, eu também, cara. Eu já, eu já, eu já joguei 6 demais. Ó, pega suíte, tem ninguém na suíte, tem ninguém na suíte, tem ninguém na suíte. Tocando, entrando. Entrei. Debaixo é minha. Debaixo é minha. Eu já joguei 6 e... Clicar. Debaixo é minha. Clicar. Eu não consigo aceitar erro, velho. Cicou puto pra caralho, velho. Debaixo é minha. Não é todo mundo que jogava 6 e ganhou, tá ligado? Eu sei que a gente... E tamou por nenhum guia. Caralho, o 6 de cima tá foda, velho. Vai cumprir ninguém. Tá clicado, tá clicado. Aquela magia... Aquela magia não tá funcionando? Tá selando, tá selando. Fica comigo, fica comigo, meu Novak. Tá selando. Fica no campo. Fica no campo escondido, Novak. Vai não matar você. Fica escondido, escondido. Fica no campo. Fica no campo. Fica What! Tá selando. Eu morrendo, Novak. Seja falta clic. Aí, milho. Era um peça de trato beijão. Fica da puta. Tá selando, tá selando. Três dedos, três dedo, galera. Ah, man. Eu caí, mano. Clica, mora. O cara me pegaram pra trás. Ahnão, pô. Está me dando peça, velho. Fica da puta. um dedo um dedo um dedo um dedo vai ser lá é bicha vai ser lá vai ser lá selou pera 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 não é não é doido por não é doido pelo pera 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 no palco Vou ficar pronto, vou ficar na porta Vou ficar na porta Ficarei, você não? Ficarei, você não?